Neto Divulgações é o brabo, viu? Errou dos alemão Ela fica maluca na pegada do ladão Ó, tem baile de favela Pisco nas botanela É só os magnata comedor de cinderela São faixa cabuloso Errou dos alemão Ela fica maluca na pegada do ladão Vai, senta pra bandidão Ó, sarra pra bandidão Vem sarrando pra chegar pros menor da condição Vai, senta pra bandidão Vem sarrando com a tcheca pros menor da condição Ó, senta pra bandidão Vem sarrando com a tcheca pros menor da condição Vem, senta pra bandidão Vem sarrando com a tcheca pros menor Vai, pra cima, vambora Mensagem é fim, zinguetou Tem baile de favela Pisco nas botanela É só os magnata comedor de cinderela São faixa cabuloso Errou dos alemão Ela fica maluca na pegada do ladão Tem baile de favela Pisco nas botanela É só os magnata comedor de cinderela São faixa cabuloso Errou dos alemão Ela fica maluca na pegada Vem, vem, ó Senta pra bandidão Vem, vem, ó Vem sarrando com a tcheca pros menor da condição Vem, senta pra bandidão Vem, 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 vem Senta pra bandidão Vem, 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 vem Esse era já é fim, rapá Explodiu Varedinha charmosa, mais charmosa do Brasil Daquele jeito, não é prazer, tá?